Hã? Já está gravando? Ah? Opa, já está gravando. Estamos começando por aqui mais um classificado do canal Nossas Coisas, não é isso? Classificado do canal Nossas Coisas. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, certinho com vocês? Estamos começando aqui mais um classificado do canal Nossas Coisas, certinho? E é isso aí, se tu não mandou teu vídeo ainda, enfim, de terra, de gado, de cabras, de animais para vender, tu manda para nós aqui que nós vamos postar para você aí, certinho? Abraço para você, vamos começar esse vídeo de hoje mandando um abraço para nosso apoiador e gente boa demais, Paulo Brito, obrigado Paulo Brito, se você quiser muda do capim BRS Capiaçu, é só entrar em contato com Paulo Brito, o contato dele está aqui na descrição e o vídeo que eu gravei com ele também está na descrição, certinho? Mandar um abraço também para meu amigo Renato, do canal Ar, lá no estado do Pará, ele grava, ele grava em terra e propriedade para vender, vai lá, confere meu amigo Renato, link aqui na descrição também, link do Janô Danta, também aqui na descrição e o contato para comprar rifa, também aqui na descrição, certinho? Vamos para o vídeo de hoje, o vídeo de hoje está top pessoal, porco Pietran, bonito, show de bola, estourado mesmo, bonitão mesmo, aqui em Bahia, aqui pegado com João Pessoa, a 150, beleza? Enfim, e temos também Cabra, Sunny, da raça Sunny, lá em São João do Cariri, e depois nós temos também Marran Santinês, é lá de Arco Verde, lá no Pernambuco, beleza? Então nessa hora aí, beleza? Obrigado por estar assistindo nesse vídeo, deixa teu like aí, compartilha, se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, e se tu já é inscrito, confere se tu ativou o sininho, porque com certeza deve estar desativado, certinho? Vamos nessa aí? Vamos lá. Esse daqui tem dois inteiros, tem dois ainda quem quiser para reprodutor, para fazer um reprodutor, estão com 35 desses, aqui ó, tem dois ainda inteiros que estão tapados, essa é a mãe. São tudo vacinado, tu vem cuidar da ração, eles comem ração, a mãe, eles e a mãe, pré-inicial, é a ração que a gente dá aqui a eles e a mãe também. Olha o quarto dessa daqui ó, dessa menina aqui ó, essa menina aqui vai ficar a bela de uma menina. Aqui é onde eles ficam, aqui é a maternidade e aqui tem o quartinho onde eles ficam, estão com 35 dias, mas a luz sempre acesa, tá vendo ó, para sempre ficar aquecendo. Esses poicos aqui estão com 45 dias, é filho do barrão, do barrão que nasceu e criou aqui em casa e são todos vacinados. Está pesando 14 quilos e meio e está com 40 dias hoje, hoje estão completando 40 dias. A gente, nós aqui vendemos no valor de 150 reais. Ela deu cria de 8, 4 já saiu, faltam esses 4 para sair, que já levaram os outros 4. E também foi nascida aqui, elas estão com, de, de, essa menor tem 6 meses, essa outra tem o que Simão? Então, 10 meses, uma, uma tem, essa daí grandona tem 10 meses, o barrão pegou ela a semana passada, né Simão? E essa outra ali, ela também nasceu aqui, todas as duas foi nascida aqui ó. É a primeira, a primeira barriga dela, a gente está vendo se vai segurar, tá certo? Eita! Mas dá para ver assim, eu já tirei elas primeiras. Aqui é os 4, os 4 primeiros que ficou ó. Primeiro, estão aqui deitadinho, tem um inteiro também, são todos de um valor de 150 reais. Ah, isso aqui é a mãe, essa mãe aqui é uma doce, é massa, a gente entra no chiqueiro, brinca com ela, não mexe com a gente, é bem calminha ela. Né, mina? Aí, está vendo? Essa é a primeira cria dela. Estão com 30 dias que o barrão pegou ela, ela já teve a primeira cria dela, essa vai ser a segunda, segunda cria que ela vai ter, ela está com 30 dias que está enxetada, está fazendo hoje, 30 dias, está completando. O nosso reprodutor, ele tem um ano e três meses, nasceu aqui, nós foi quem criou, a mãe, a mãe dele deu sete crias aqui em casa com a gente, aí depois que passou da quantidade de cria, nós vendemos, ele é o reprodutor, é pai daqueles poiquinhos que estão ali na primeira filmagem. Pronto, pessoal, é isso aí, mostramos aí os porcos de José Simão aqui de Bahia, lembrando que ele está vendendo só os porquinhos pequenos, pessoal, o barrão, as matrizes, ele não está vendendo, ele só mostrou, beleza? São só porquinhos pequenos, pessoal, e você também já está vendo aí as novelhas de cabra, as cabritas, as marrãs de cabras, enfim, como quiser falar, eu acho que novelha de cabras que se fala, né? Lá de São João do Cariri, rapaz, é de meu amigo Ron Randieri, Pitos, fica aqui em São João do Cariri, a fazenda é a fazenda Capri, caprichou! Venda de cabras, marrãs, leiteiras permanente, certinho? São caprinos leiteiros da raça Sunny e barda alpina, aí ó, barda alpina aí, ó, da raça Sunny, né? Cada um ele pede 400 reais, certinho? O contato dele está aparecendo na sua tela aí, quando você for entrar em contato com ele, fala que você viu aqui no canal Nossas Coisas, certinho? Essas aí são novelhas de 8 meses de idade, ele falou que a mãe dessas novelhas aí, essas Sunny, dão até 5 litros de leite, falou que são puras, mas não tem papel, beleza? Dão até 5 litros de leite, ele falou, são novelhas de 8 meses de idade, certinho? Raniere, Pitos, São João do Cariri, aqui na Paraíba, certinho? Continuando aí, pessoal, agora estamos em Arco Verde, Sertão Pernambucano, rebanho Olho d'Água, Santinei Dope, do meu amigo aí, é isso aí, é do meu amigo Enio Cavalcante, lá de Arco Verde, Pernambuco, certinho? Rebanho Olho d'Água, Santinei Dope, vamos ver aqui o rebanho dele aqui, o rebanho dele está top, hein? Muito bonita, ele está pedindo 400 reais cada, ele falou que são prenhas, são novelhas de, novelhas, todas prenhas, ele falou, são prenhas só, hein? Todos estão prenhas, vai aparecer o reprodutor no final, no final do vídeo, tem o reprodutor que elas estão prenhas, desse reprodutor, né? E ele está pedindo 400 reais, o contato dele está aparecendo na sua tela aí, ó, vamos ver, aí o contato dele está na sua tela aí, ó, são 3 marrans bonitas, show de bola, a 400 reais ele está pedindo aí, ó. Enio Cavalcante, lá de Arco Verde, Pernambuco, o contato dele é esse aí, tá aparecendo na sua tela, vamos ver o reprodutor aqui, estão todas, são todas prenhas já, né? É tudo novelha de primeira cria, ele falou, estão todas prenhas, tudo novelha de primeira cria, marransa de primeira cria, né? E o reprodutor também está aí, ó, elas estão aí, ó, enxertadas, né? Prenha, né? Desse reprodutor aí, ó, essa novelha dele está bonita, né? Bonita mesmo, tudo gordinha, bem cuidada, né? Faz gosto ver assim, né? Faz gosto ver um rebanhozinho assim, bem cuidado, né? Enfim, ter zelo pelo seu rebanho é muito importante, né? Cuidar bem, né? Isso é muito importante, pessoal, aí, ó, ela está prenhas desse reprodutor aí, ó, elas, né? Elas estão prenhas desse reprodutor aí, ó, reprodutor bonito, show de bola E é isso aí, contato dele, vamos agradecer a todo mundo que participaram do vídeo aqui, né? Mandaram os vídeos para nós, contato dele aí, ó, Enio Cavalcante está aí na sua tela Muito obrigado de coração a todo mundo que mandaram os vídeos e a todo mundo que assistiu esse vídeo E até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Pessoal, hoje estou aqui passando, pedindo pra vocês amanhã, a partir das 18 horas Ficarem ligados aqui no Carnaval Nessantos, que a gente vai ter uma live solidária Em virtude da nossa amiga Marilene, que precisa aí de 8.500 reais para iniciar os tratamentos Em uma nova luta que ela está enfrentando aí contra o câncer Já é a segunda vez e ela precisa aí de no mínimo 8.500 reais para iniciar os tratamentos Quero agradecer a neném do canal Nossas Coisas aí Que está dando essa oportunidade de estar transmitindo essa mensagem até vocês E ele vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu canal Onde vocês podem estar indo no canal, se inscrevendo e ativando as notificações E aí amanhã, a partir das 18 horas, teremos uma live solidária Terá música ao vivo, voz e violão com Romério Senna e da Milton Souza São excelentes músicos aqui da minha cidade Que estão ajudando nessa campanha de arrecadação de recursos aí Para o tratamento da nossa amiga Marilene Então, quero deixar um forte abraço a vocês Que são inscritos no canal aí do Neném No canal Nossas Coisas E desde já agradecer a todos aí pela força Muito obrigado E aí 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 E aí